Já ponderou sobre o conceito de imortalidade, ou pelo menos sobre a chance de prolongar a vida além de seu curso natural? Se sim, você não está sozinho. Durante séculos, os humanos foram cativados pela perspectiva de desafiar a inevitabilidade da morte. Um campo científico que promete nos aproximar um passo desse sonho eterno é a criogenia. A criogenia para os não iniciados é o estudo de como os materiais se comportam em temperaturas extremamente baixas. Mas quando se trata do domínio da ciência popular e da ficção especulativa, a criogenia é refuentemente a ideia de preservar corpos inteiros ou partes de corpos, num estado de animação suspensa, com a esperança de os reanimar no futuro. O conceito de criopreservação não é inteiramente novo. Na verdade, ele apareceu pela primeira vez na comunidade científica, no início do século XX. O termo criogenia foi cunhado no início dos anos 1950, a partir das palavras gregas cryos, que significa frio, e genes, que significa nascido ou produzido por. Mas foi só no final dos anos 60 que a criogenia ganhou atenção significativa. A publicação de The Prospect of Immortality, de Robert Edinger, frequentemente conhecido como o pai da criônica, despertou amplo interesse e controvérsia. Edinger propôs que congelar pessoas pode ser uma forma de alcançar a tecnologia médica futura, uma ideia que era ao mesmo tempo fascinante e controversa. Desde então, o campo da criogenia evoluiu, com avanços na tecnologia e um corpo cada vez maior de investigação. O processo de criopreservação tornou-se mais refinado, e várias organizações em todo o mundo oferecem agora serviços de preservação criônica. No entanto, a criogenia tem seus céticos. Embora a ciência por trás disso seja baseada na realidade, o renascimento bem-sucedido de um ser humano ou animal, crio preservado, continua sendo um feito, ainda será alcançado. Isto deixa-nos numa posição peculiar, onde a criogenia é tanto uma ciência do futuro como do presente. A criogenia, uma ciência que apresenta uma mistura fascinante de factos e ficção, suscita esperanças e questões. À medida que nos aprofundamos neste campo intrigante, exploraremos a ciência, o processo, a ética e o futuro potencial da criogenia. Fique atento. Então o que exatamente é a criogenia? Será que realmente contém a chave para um futuro onde a morte se tornará reversível? Em termos mais simples, a criogenia é um ramo da física que estuda os efeitos de temperaturas muito baixas. Porém, a maioria de nós está mais familiarizada com sua aplicação na preservação de corpos humanos na esperança de uma ressurreição futura, processo conhecido como criopreservação. Vamos mergulhar na ciência do assunto. É tudo uma questão de temperatura, na verdade. A criogenia opera no reino extremamente frio, normalmente abaixo de menos 150 graus Celsius, que é mais frio do que a temperatura natural mais fria já registrada na Terra. Nessas temperaturas, todo o movimento molecular quase para. Processos biológicos como aqueles que nos dão vida, ou inversamente nos fazem envelhecer e morrer, estão essencialmente congelados no tempo. Agora você deve estar pensando, o congelamento não causará danos? Você tem razão. Se você já viu o morango ficar mole depois de ser congelado e descongelado, você testemunhou os efeitos prejudiciais da formação de cristais de gelo. Para evitar isso, a criogenia utiliza um processo chamado vitrificação. Na vitrificação, altas concentrações de crioprotetores considerados anticongelantes para tecidos humanos, são introduzidas no corpo. Essas substâncias evitam a formação de gelo, e em vez disso, permitem que os fluidos do corpo se solidifiquem em um estado semelhante ao vidro. Mas não é tão simples quanto resfriar um corpo e aquecê-lo novamente. O processo de resfriamento precisa ser cuidadosamente controlado, e ainda mais desafiador, assim como o processo de reaquecimento. O aquecimento muito rápido pode causar estresse térmico e rachaduras, enquanto o aquecimento muito lento pode causar outras formas de danos. Também é importante notar que, embora tenhamos conseguido criopreservar e depois reviver células individuais e tecidos simples, ainda não conseguimos fazê-lo com órgãos ou corpos inteiros. A esperança é que os avanços futuros na tecnologia e na medicina um dia tornem isso possível. A criogenia, então, é uma forma de animação suspense, um botão de pausa na própria vida. O procedimento de criopreservação pode parecer o enredo de um filme de ficção científica, mas é um processo real praticado hoje. Agora você deve estar se perguntando, como funciona todo esse processo? Bem, vamos nos aprofundar nisso. O primeiro passo da criopreservação é preparar o corpo, o que normalmente acontece imediatamente após a declaração da morte ilegal. O corpo é resfriado a uma temperatura um pouco acima de 0 graus Celsius, para desacelerar os processos metabólicos e preservar o corpo. Em seguida vem o processo de perfusão. Aqui o sangue do corpo é substituído por uma solução crioprotetora, uma espécie de anticongelante humano, por assim dizer. Essa solução foi projetada especificamente para prevenir a faformação de estais de gelo nas células do corpo. Pense nisso como um escudo protetor contra os efeitos nocivos do congelamento. Agora é aqui que fica muito frio. O corpo é então resfriado ainda mais para cerca de 130 graus Celsius negativos nos próximos dias. Esta diminuição gradual da temperatura é crucial para evitar choque térmico nas células. Finalmente, o corpo é imerso em nitrogênio líquido, reduzindo a temperatura para 196 graus Celsius negativos. A esta temperatura, todos os processos metabólicos são interrompidos, interrompendo efetivamente a decomposição do corpo. Mas aqui está a parte complicada. Evitar a formação de cristais de gelo. Os cristais de gelo podem causar graves danos celulares, o que é um grande problema quando se trata de revitalizar o corpo. Para resolver isso, é usado um processo chamado vitrificação. Vitrificação significa literalmente transformar-se em vidro. Ao aumentar a concentração da solução crioprotetora e resfriando rapidamente o corpo, podemos transformar o conteúdo de água do corpo em um estado semelhante ao vidro, evitando assim a formação de cristais de gelo prejudiciais. Então aí está o intrigante processo de criopreservação. É uma dança delicada entre ciência e natureza. Um equilíbrio de extremos, tudo com o objetivo de preservar a vida. A chave para o sucesso da criopreservação reside na nossa capacidade de vitrificar corpos, essencialmente transformados em vidro. O potencial da criogenia é alucinante, mas não é isento de controvérsias. Na intersecção da ciência, filosofia e ética, está a importante questão da criogenia. Não se trata apenas da possibilidade científica de reviver um corpo preservado criogenicamente, mas também das implicações éticas que isso acarreta. Um dos enigmas éticos proeminentes, gira em torno do conceito de consentimento. A questão é, como podemos garantir que a pessoa preservada compreenda verdadeiramente as implicações da sua decisão. Isto é especialmente crítico quando o sujeito é menor de idade, ou alguém incapaz de tomar decisões informadas, devido à doença. Depois há a questão da identidade. Se uma pessoa é revivida décadas ou séculos depois, quem ela é realmente? Eles são a mesma pessoa, visto que o mundo ao seu redor, seus amigos, família e sociedade seguiram em frente? Ou são um novo indivíduo nascido em um épico desconhecido, que passou por um eco distante? E não vamos ignorar as potenciais implicações sociais. Imagine um futuro onde a criogenia seja comum. Poderia levar a uma divisão social, com apenas os ricos tendo acesso à imortalidade potencial. Isto poderia criar um futuro distópico, onde os ricos continuariam a viver, enquanto os pobres seriam deixados a enfrentar a inevitabilidade da mortalidade. Além disso, e as questões jurídicas? Se uma pessoa for declarada legalmente morta, mas seu corpo for preservado, qual é o seu status legal após o avivamento? São a mesma pessoa, juridicamente falando? Ou são uma nova entidade que necessita de uma nova identidade jurídica? Por último, a questão da responsabilidade. Quem é o responsável pelos corpos preservados? E se a empresa criogênica falir, ou houver uma queda de energia? Esses são cenários potenciais que precisam ser abordados. O debate em torno da criogenia é tão assustador quanto o próprio processo. Deixando-nos aponderar sobre as implicações inconstantes da imortalidade potencial. É um campo fascinante com um potencial incrível, mas que exige uma consideração cuidadosa, e uma exploração responsável. O futuro da criogenia não se trata apenas de avanços científicos, mas também de navegar no intrincado labirinto da ética e da filosofia. O debate em torno da criogenia é tão assustador quanto o próprio processo, deixando-nos aponderar sobre as implicações éticas da imortalidade potencial. À medida que estamos à beira dos avanços científicos, devemos perguntar o que o futuro reserva para a criogenia. Vamos refletir sobre isso por um momento. O domínio da criogenia está em constante evolução, com pesquisas inovadoras sendo conduzidas neste momento. Cientistas de todo o mundo estão ultrapassando os limites do que antes pensavam ser impossível, e os resultados são simplesmente surpreendentes. Imagine um mundo onde as doenças terminais não sejam mais uma sentença de morte, mas apenas um botão de pausa até que uma cura seja encontrada. Este é o futuro que a criogenia se esforça por alcançar. O conceito de criopreservação não se limita apenas à preservação de corpos humanos, mas tem potencial de revolucionar vários aspectos, desde a preservação de alimentos, ao transplante de órgãos, e até às viagens espaciais. Pense nisso, e se pudéssemos criopreservar astronautas para viagens espaciais de longa distância, as possibilidades são infinitas, e as implicações são profundas. Estamos falando de redefinir fundamental a nossa compreensão da vida e da morte. E esse é um futuro com o qual vale a pena sonhar. Mas não esqueçamos os desafios. O maior obstáculo na criogenia hoje, é o processo de renascimento. Os danos causados às células do encongelamento e descongelamento são atualmente irreversíveis. No entanto, os cientistas estão otimistas. Com a nanotecnologia e os métodos avançados de reparação celular no horizonte, o sonho de um renascimento bem-sucedido está mais próximo do que pensamos. Além disso, as implicações éticas e legais da criogenia também precisam de ser abordadas. A questão do consentimento, os direitos da preservação criogênica e o impacto na sociedade, são questões que precisam de consideração cuidadosa. É um equilíbrio delicado entre o progresso científico e a responsabilidade ética. Então pra onde vamos a partir daqui? Pois bem, o caminho a seguir é pavimentado de curiosidade e inovação. A criogenia, como qualquer outro campo científico, é uma jornada de descoberta. Trata-se de ultrapassar os limites da nossa compreensão, e aventurar-nos no desconhecido. No final, a criogenia oferece um vislumbre tentador de um futuro, onde a morte pode não ser o fim, mas apenas uma pausa. À medida que continuamos a explorar esse campo fascinante, podemos descobrir que o futuro é mais frio, e no entanto, infinitamente mais excitante do que alguma vez imaginamos.